Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. Hoje a gente vai falar de uma raça francesa, o Chartreau. Essa raça é bastante antiga, ela tem relatos aí de antes do século XVIII e diz a lenda que esses gatos foram trazidos do Oriente Médio para a França e que lá eles foram desenvolvidos, vamos dizer assim, eles eram cuidados pelos monges. Mas a gente não sabe muito bem ao certo se isso é verdade. O fato é que esse gato hoje é bastante conhecido, é uma cara famosa, representa aí o país. É um gato robusto, com a cara bem redondinha, bochechudo e ele é conhecido por ser sorridente, por conta do formato do focinho dele. Essa pelagem, apesar de ser considerada curta, ela dá um pouquinho mais de trabalho para quem quer ter um gato dessa raça, porque ele tem um subpelo bastante denso e ele é lanoso, já que esse gato vem de uma região fria. Então mesmo sendo um pelo curtinho, vai precisar de uma escovação mais intensa para evitar a formação de nó. Esses gatos são sempre azuis acinzentados. A gente fala azul, parece estranho, né? O que é um gato azul? Mas na verdade os tons de cinza são chamados de azuis, na linguagem aí da pelagem dos gatos. E nessa raça a gente só encontra esses gatos com esse tom. Na verdade os tons podem variar um pouquinho, mas a cor é sempre o azul puxado para o cinza. E eles têm os olhos também sempre em tons alaranjados. Às vezes mais dourados ou acobreados, mas sempre nesse mesmo tom. Com relação ao temperamento dele, ele é um gato bastante tranquilo. Apesar dele ser robusto, dele ser um gato mais forte, ele tem um porte médio. Mas ele é um gato calmo, ele é bem tranquilo, ele mia muito pouco e tem um miado bastante suave. Às vezes você vê um gatão forte e aí quando você escuta ele miando você nem associa. Porque realmente é bem suavezinho esse miado. E eles miam muito pouco, eles não são gatos falantes. Eles ronronam bastante, são muito carinhosos, ficam muito próximos do tutor. E eles tendem a gostar de brincadeiras mais tranquilas, de uma rotina mais tranquila. Se você é muito ativo, talvez não seja a melhor raça para você. Mas apesar de tudo isso, ele é um gato bastante ágil. E no momento da brincadeira, às vezes ele tem ali uma explosão de energia na hora de ficar brincando de caçar. Então isso ajuda, você gasta essa energia dele. Mas não é um gato que vai dar muito trabalho, que vai exigir muito desse tutor. A verdade é que o Chartreau é discreto, assim como os franceses. E o próximo gatinho, vamos ver se você vai adivinhar. Vem do Japão, do outro lado aí do mundo. É um gatinho que tem a cauda torcida, parecendo um pompom de coelho. Você já sabe quem é? Então escreve pra gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo, essas informações com os gateiros que você conhece. E de acompanhar a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, Facebook Carol Katz. E no Instagram, arroba Vete Carol Katz. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.